Olá, como vai? Seja bem-vindo mais uma vez ao canal e se você gosta de ideias de organização, fica comigo até o fim desse vídeo. Vamos lá! Essa ideia quem vai gostar são as mulheres. Adoramos secador sempre à mão, não é verdade? Para quem usa secador e chapinha todos os dias, nada melhor do que ter tudo à mão. Alguns armários de banheiro já estão sendo projetados para facilitar a nossa vida. Nesses casos, a instalação elétrica é pensada, já que talvez possamos nos esquecer delas. Mas para quem não pretende sair correndo atrás de um marceneiro, existem outras possibilidades. Alguns organizadores de parede De mesa Ou aqueles que podem ser fixados dentro dos armários Ou fora deles, podem solucionar o nosso problema. Música Então, se você está gostando dessas ideias, já sabe o que eu estou esperando, né? O seu like aqui no vídeo Comente aqui embaixo o que você achou E se você tem alguma ideia parecida com essa, compartilhe com a gente E se você é novo aqui no canal e gostou deste conteúdo e foi importante para você Eu te convido a se inscrever e ativar o sininho de notificação Para receber todos os dias mais novidades Um abraço e até o próximo vídeo